Bonjour, esse é o Luciano do blog EuFaloFrancês.com.br e hoje eu estou aqui para te falar sobre o significado disso aqui. O que quer dizer esse monte de palavrinhas com apóstolas, com traço e tudo mais em francês. E eu vou te falar sobre isso agora. Ok? Vamos lá. Se você não viu o vídeo ainda que eu falo sobre Elysion e Lieson, são duas coisas diferentes, vou deixar o link aqui abaixo, na descrição aqui, para você dar uma olhada e também poder ler e ouvir sobre essas duas partes do francês, que é muito usado, muito, muito, muito. Constantemente é usado tanto a ligação quanto a Elysion. Ok? E aqui, agora eu vou falar para você aqui, o que quer dizer isso aqui? Quando você pergunta as coisas para as pessoas, uma forma de você perguntar, você pode começar usando isso aqui. É isso que... É isso que... O que quer dizer é isso que? Sem traduzir, significa será que... Ok? Por exemplo, quando você pergunta as horas, você pode falar... Que l'orretil? S'il vous plaît, bien sûr. Claro que você vai usar o s'il vous plaît, sempre. Se for pessoas conhecidas, você vai usar o s'il vous plaît, né? Que é linguagem formal, a amicalha, com os amigos. E você pode perguntar, que l'orretil, s'il vous plaît, ou... Que l'orretil? Sempre essa entonação, idas e voltas, subir e descer, principalmente interrogação. Mas você pode falar... Excusez-moi, est-ce que... Est-ce que vous avez de l'heure? Será que você, por acaso, você tem horas? Por exemplo, você tem... Est-ce que... Est-ce que vous avez de la monnaie? Ou seja, você tem trocado. Est-ce que vous avez de l'heure? Vous, você sabe que é a forma educada do francês, né? O senhor ou a senhora tem horas. Você pode começar... Est-ce que... Est-ce que... Então, isso te dá mais amplitude na conversa, na forma como você deixa mais suave e mais agradável aos ouvidos, para quem está escutando o que você vai perguntar, o que você vai falar. Então, est-ce que você utiliza antes de fazer a pergunta tradicional, a pergunta mais quadrada, mais séria. Ok? Não que aqui vai deixar de ser sério, nada disso. Mas é que você dá uma amplitude maior na sua pergunta quando você vai utilizar o est-ce que. Est-ce que vous parlez français? Será que você fala francês? Então, aí você vai responder se você fala ou não. Aqui, usou um hífen, tá? Para separar o se, é isso, né? Aqui também é a mesma coisa. Aqui usou uma apóstrofe, essa apóstrofe aqui. Eu não vou entrar em detalhes com gramática, tá? Eu prefiro falar sobre a conversação, que é o mais importante para você. O resto cai de paraquedas quando você pegar a gramática e entender o consenso. Isso aqui é para você treinar o seu ouvido. Eu só estou te mostrando isso aqui para você treinar o seu ouvido, tá? Que-ce que cê? O que que é isso? É isso aí, tá? Que-ce que cê? Então, o que que é isso? Então, isso. Que-ce que cê? Então, o que que é isso? Então, aqui, nada mais é do que perguntar. O que que é isso? E você poderia perguntar, então, de uma outra forma? Sa-se-qua. Isso é o quê? Qua é o quê, né? Sa-se-qua. Só que isso é muito informal. Então, não precisa utilizar informal, a não ser que você tenha relativamente pessoas, amigos, que você pode usar essa linguagem informal. Mas também, se você está, por exemplo, no marché. Marché é feira, né? A feira de frutas lá. Você não conhece uma fruta, né? Não é tão comum. Mas você pode perguntar para o vendedor. Excuse-moi, sa-se-qua? Isso aqui é o quê? Ou então, excuse-moi, que ce que cê? O que que é isso? Ok? A pessoa vai te explicar. Tá bom? E aqui, por último, também usa apósforo, usa o hífen, apósforo de novo. E esse apósforo aqui é quando há uma elision. E isso tem um vídeo aqui abaixo que eu vou deixar para você ver sobre ligação e elision. Ok? O que que ele faz? Então, aqui deu para você ver. Que ce? Que ce? É a mesma coisa. Que mais il é ele. Então, que ce que ele faz? O que que ele faz? Você poderia fazer. Você poderia falar. Igual a gente viu no outro vídeo sobre gerúndio. O que que ele está fazendo? Ok? Então, você pode utilizar aqui um tron de verbo. Que ce que ele é um tron de verbo? Então, que ce qu'il é o que que ele, o que que ela, o que que ela, o que que ela também. Que ce que tu, você pode usar você, o informal também. Então, só para você, essa aula aqui, é só para você educar o seu ouvido com esses três aqui. Que eu vi muitos brasileiros aqui em sala de aula. Eu estou na minha sala de aula. Aqui, está retornando semana que vem as aulas. Estamos ainda em semana de férias. Então, aqui, eu vi muitos brasileiros, muitos filipinos, muitos anglofones, muitos hispanofones, falando, tendo dificuldade. Quando você fala assim, que ce que ce, eles não sabem nada. Que que é isso? Então, teve dificuldade. Eu também passei por essa dificuldade para aprender essas formas de falar aqui. que é cheio de após, cheio de hífen, cheio de detalhes que dificultam um pouco quando a gente nunca viu. Eu nunca tinha visto quando eu escutei a primeira vez. Então, agora, o que que eu faço? Além de eu deixar aqui abaixo para você um PDF com várias formas de perguntar e usar essas frases aqui. E também o áudio na língua francesa, original, autêntica, na voz masculina e na voz feminina. Assim, você tem um suporte maior para você ter compreensão. O que que é falar? O que que é falar francês? É você ter capacidade de entender alguém falando francês com você e você falar de forma natural, sem precisar traduzir, voltar, falar, traduzir, voltar. Ok? Então, é isso. E assim, eu deixo aqui para você, você faça o download gratuito e você vai treinar o seu ouvido, a sua comunicação, a sua leitura e, igual eu sempre falo, ouvir, ver e repetir é igual a falar. Método natural de aprendizado, programa de francês online, que eu falo aqui para você e eu te ajudo. Eu passei por muitas dificuldades no começo e eu desenvolvi essa metodologia para te ajudar. E aqui eu explico para você como você deve aprender a falar. Eu não te ensino a falar. Quem vai te ensinar a falar é você mesmo ouvindo francês autêntico, francês de pessoas nativas. Se você está assistindo esse vídeo pelo meu canal no YouTube, te convido a curtir, deixar um comentário. Se for pelo Facebook, é a mesma coisa. Curtir minha página. Deixe aí o seu comentário. Com ele, eu posso produzir outros vídeos de acordo com as suas dúvidas, com a sua necessidade. Tá bom? E aqui abaixo, se você não está no meu blog para fazer o download desse material, aqui abaixo tem o link. Vai lá. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.